Mesmo sem aquela saudosa aglomeração que a gente tanto ama, a edição de número 125 do Balanço Geral nos Bairros, gravada nos estúdios da Record TV Goiás, foi um sucesso. O Loares Ferreira comandou com maestria o programa especial. Teve vários prêmios, muita diversão e música com Maurício e Eduardo. Eu sei que eu não tenho direito de cobrar, mas espera aí, nem terminei de falar. Você aceita ser meu ex, esquema, pra ser o meu novo amor. Foi tudo de bom, quem assistiu pode comprovar. Agora, os sorteados desta edição começam a realizar um lindo sonho. E quem ganha um dos quatro prêmios, ganha também a possibilidade de mudar de vida. E quem ganhou o presentão da construção foi a Dona Maria de Lourdes, 55 anos, dona de casa. Ela construiu uma casa há mais de 20 anos, de lá pra cá, ó, era só uma pinturinha. Alguma vez aí a cada 10 anos. E a surpresa é, a primeira vez que ela participou do Balanço Geral nos Bairros. Quem sempre participava era a Kelly, a filha dela. Mas a senhora foi da sorte. Na primeira vez, já ganhou. É verdade. Quando a senhora ouviu o seu nome? Eu nem sabia. Eu tava dormindo, ela que falou pra mim. E ela te acordou? É. E como é que foi? Ela mora num bairro e eu fiquei muito feliz. E aí te acordaram? A senhora sem entender nada? É. E aí, como é que foi? Quando a senhora entendeu? É, eu fiquei muito alegre. E aí você vai reformar o que nessa casinha? Eu vou reformar minha área, trocar caixa d'água, arrumar meu banheiro. Valeu a pena acreditar? Valeu a pena. Ela ficou muito eufórica quando eu avisei pra ela. Ficou muito feliz que ela tava esperando nessa reforma, almejando. E com essa pandemia, a gente fica com um pouco de dificuldade em reformar, em ter dinheiro, né, pra fazer alguma coisa. Mas agora, com esse presente... E vem numa hora boa. Vem numa hora muito boa. Pra Irmão Soares é uma honra poder fazer essa parceria junto a Record, de poder estar contribuindo pra reforma na casa da Dona Maria. É, esperamos que ela, né, consiga realizar esse sonho. O balanço geral nos bairros sempre foi sinônimo de superprêmios. Mesmo em tempos de pandemia, estar sempre pertinho presenteando o povo. O enxoval dos sonhos. Imagina só almofada, tapete, carpete, tudo que a sua casa tem direito. Pois bem, esse foi o prêmio da Sandra, 36 anos, mora com um filho de 3 anos. A oportunidade boa demais. Ela disse que já participou uma vez ao vivo, lá em Trindade. E essa foi a segunda vez, a primeira vez, aí, através da TV, que ela participou e já ganhou. Já soube que você até chorou na hora que você viu o seu nome. Foi, foi muito feliz, né? Já tá chorando de novo. Eu nunca tinha ganhado nada, né? Mas é muito gratificante. Sim, mesmo que fosse uma coisinha, um edredom, uma coisa assim, pra mim é muito gratificante. Tá precisando? Muito. Você vê aqui do lado, né, um carpete do Homem-Aranha. Olha só, que lindo. E você tem um filho de 3 anos. Você já passou tudo isso na sua cabeça? Que agora você tem direito, é seu? Então, primeiro já vou levar pro meu menino. Já pensou nele? Aham, que mãe pensa no filho primeiro, né? E vem cá, valeu a pena acreditar? Valeu. Vai continuar participando? Vou, porque eu nunca, assim, eu nunca acreditava que um dia eu fosse ganhar. Porque, assim, a gente sempre participa e fala, não, isso é a marmelada. Agora, o que eu tô vendo não é marmelada. É verdade mesmo, a gente ganha. Só basta ter fé e acreditar. A Sandra é só emoção. E a Enxovaz, bem me quer satisfação. Ela vai conseguir escolher o que ela quiser aqui da nossa loja, desde cama, mesa, banho, de decoração também. É um super presente, ainda mais agora pro final do ano. Ela vai passar esse restinho de ano aí com a casa dela toda decorada. Então, pra nós, nós estamos muito felizes em dar esse prêmio pra ela. Imagina um prêmio com o poder de mudar sua trajetória profissional. Imaginou? É exatamente isso que o Balanço Geral nos Bairros proporciona pra você. Neste momento, lá em Anápolis, o repórter Leonardo Gonçalves acompanha a entrega de uma bolsa de estudos EAD oferecida pela Uni Evangélica. É isso mesmo, Jaque. Quem vai estudar por conta, fazer um curso de graduação EAD, é a Paula Cristina de Souza Lopes. Ela que é moradora de Aparecida de Goiânia, ela não pôde comparecer na Uni Evangélica, mas já entrou em contato com a universidade. E eu vou falar agora com o reitor da universidade, doutor Carlos Hassel Mendes. Doutor Carlos Hassel, como que é pra Uni Evangélica presentear uma pessoa que vai fazer a segunda graduação, que ela já até entrou em contato, né? A missão da Uni Evangélica é formar as pessoas, colaborar na construção da vida das pessoas. E sendo a segunda graduação, é mais uma acadêmica experiente que vem pra nossa universidade, especialmente agora para um curso superior de tecnologia em recursos humanos. Parabéns a você, ganhadora dessa bolsa. Estamos te aguardando aqui na Uni Evangélica para a sua segunda graduação. A Paula Cristina vai estudar de casa em Aparecida. E tem mais ganhadores, não é, Jaqueline? Obrigada, Léo. Seguimos aqui em Goiânia pra falar do quarto prêmio do Balanço Geral nos bairros. Agora poder comprar tudo que a gente tem vontade. E ainda melhor, por um ano, 12 meses de presente, é uma coisa muito boa. Ainda mais nesse período que o mundo inteiro tá passando. A campeã tem nome de Miss, Débora César. Tem 18 anos, recém-desempregada, mora com a mãe do quadrasto. Que momento, hein? Como diria o povo, que fase boa neste momento. É, muito boa. Veio a hora extremamente certa, né? Teve a hora melhor pra poder vir. Tava assistindo, tava. A gente ia acabar de chegar da loja. Aí eu tinha deitado um pouquinho lá. E aí minha mãe recebeu a ligação na hora. E ela foi correndo lá pro meu quarto. E eu fiquei assustada. Fiquei, meu Deus, o que aconteceu? Sempre eu assisto o Aloares, né? Eu falo, um dia eu vou ganhar um prêmio desse, né? E chegou a nossa vez, né? Uma mesa cheia de coisa boa e gostosa deixa todos felizes. O Tatico é especialista nisso. Pra nós é sempre uma grande satisfação entregar esse prêmio aqui. Porque é um ano o supermercado grátis. E a gente sabe que realmente vai fazer a diferença na vida dessa família. Então, tudo que ela precisar de comprar durante o mês, ela vai poder vir e comprar. Que venha o Balanço Geral nos bairros do mês de setembro. Acredite, se inscreva. E quem sabe você será um dos próximos sorteados. E o Balanço Geral nos bairros do mês de setembro.